Desde o início da humanidade, as estrelas sempre exerceram fascínio sobre os homens, e isso está registrado no legado de todas as civilizações. Independente de idade, todos se deixam apaixonar pelas belezas e pelos enigmas do universo. Nós do Observatório Dumont somos assim, apaixonados pelo universo. Observatório Dumont. Compartilhando astronomia com você.